Prepara o coração, fecha o meu dor Para receber Na válvula Do que você vai me ajudar Quando disser que me sufoque o coração E por que esse modo é respirar Na válvula Deixa a minha válvula E você vai me ajudar 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 É uma letra que não vai ser da minha alma É uma letra que não pode ser que me sufoque a coração Que você sempre pode me desgraçar Na verdade, a minha alma se fala de me ar Me tornei, não é doce, não é doce, não é doce É uma letra que não vai ser da minha alma É uma letra que não vai ser da minha alma E com medo de este amor Mas eu com medo, eu adoro mais Como um rodeio de um velho Que faz ser feliz, é o que eu sempre quis Parar com você Mas você se partindo, dá um abraço em mim E só, só falta Porque você vai me ajudar Só que você tem que se move o coração E só que você tem que se move o coração Mas não vai deixar o meu amador E aí, se partindo, dá um abraço em mim Só que você tem que se move o coração Se eu abro e se desculpe Se você for, eu não arrependo o seu amor Mas você tem que se move o coração Tu prima é ser a minha vida E tem que se move o coração E você tem que se move o coração E você tem que se move o coração Eu já me amo como barulha E contigo eu vou o meu coração Como você que não quer se acabar E você tem que se move o coração